Como se fosse telepatia Eu vou, eu vou, eu vou pra onde ela quiser me levar Sair pra ver o mar, sei lá, dar um roleto na areia De nós dois nem dá pra duvidar Não dá, eu posso revelar porquê Ela deu meu pensamento, ela sabe que eu não mito Porque ela sentiu o que eu sinto, ela sentiu o que eu sinto Me deixou sem aumento, esse teu olhar faminto Porque ela sentiu o que eu sinto, ela sentiu o que eu sinto É como se fosse telepatia, ela chega da rua nem me dá um bom dia Louca pra fazer amor, louca pra fazer amor Eu dou, eu dou como se fosse mitologia Ver uma deusa nua, o santo dia dividindo com o perdô Me chamando de amor, eu vou, eu vou, eu vou Pra onde ela quiser me levar Saí pra ver o mar, sei lá, dar um roleto na areia De nós dois nem dá pra duvidar Não dá, não dá, não dá Eu posso revelar porquê Ela deu meu pensamento, ela sabe que eu não mito Porque ela sentiu o que eu sinto, ela sentiu o que eu sinto Me deixou sem aumento, esse teu olhar faminto Porque ela sentiu o que eu sinto, ela sentiu o que eu sinto Ela deu meu pensamento, ela sabe que eu não mito Ela sentiu o que eu sinto, ela sentiu o que eu sinto Me deixou sem aumento, esse teu olhar faminto Porque ela sentiu o que eu sinto, ela sentiu o que eu sinto É como se fosse telepatia, ela chega da rua nem me dá um bom dia Louca pra fazer amor Louca pra fazer amor